Cê tá cabuna mexa até o chão 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 ch Ajaula, ajaula das gostosunas, faz de si na tradução I'ma leave you good to go Cê tá cabuna mexe até o chão Show, 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 show Show, 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 show Show, 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 show Show, 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 show Show, ajaula das gostosunas, faz de si na tradução Seta cabuna mexe até o chão Mexa com a bunda, mexa até o chão Mexa com a bunda, mexa até o chão Thump your ass to the blow Kika a bunda, mexa até o chão Twist your ass to the flow Treme com a bunda, mexa até o chão Mr. Fred is gonna teach you I'ma leave you good to go A jaula, a jaula das gostosudas Vai te ensinar a tradução I'ma leave you good to go Go, go, go Go, go, go Put that shit Come, go, 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 go Come, go, 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 go Go, go Go, 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 go